Olá, tudo bem? Hoje estamos no nosso trigésimo dia do Mermai. Hoje o tema é Pirate, pirata, e eu fiz hoje uma sereia pirata. Sim, estamos terminando! Amanhã será o último dia do Mermai. E acabei calculando um pouco errado a folha, então vai sobrar espaço da folha, mas tudo bem. Hoje o tema é Pirata, e lembrando que os desenhos terminados estarão na minha timeline. Eu tenho que esperar secar esse papel, que é um papel não adequado para aquarela, junto com a minha aquarela da Pentel, e o meu pincel bom para toda obra da Daiso. Muito bom esse pincel, viu? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, dá uma olhadinha lá que estará pronto. Então, aqui estou dando os primeiros passos neste desenho, porque o papel não aguenta, e o Instagram não deixou subir o vídeo muito longo, tá? Então, até lá, dá tempo de secar o papel, né? E deixar pronto. Então, aqui ela tem uma faca e um punhal, e é uma pirata. Tem muito detalhe assim, acho que depois eu ponho os detalhes melhores. Tem que secar a folha, e é mais ou menos isso, gente. Eu queria estar mostrando para vocês os primeiros passos da pintura. Espero que vocês tenham gostado, e até daqui a pouco, com o desenho pronto. Tá bom? Então, estou indo nessa. Só vou dar um fundinho rapidinho aqui. Rapidinho mesmo. Bem aguadinho, que não deveria ser bem aguadinho, né? Mas tudo bem, vamos fazer assim. E eu não vou mexer mais no papel, até ele dar uma secada. E aí, eu volto de novo com a cor. E hoje o tema é parte. Pirata. Tá bom? Então, até daqui a pouco, na minha timeline com o desenho pronto. Fui. Tchau, tchau.